Eu começo com uma primeira no campeonato. Agora eu não tenho trabalho no meio campo. Você acha a diferença? É o início da bola. É verdade, acho que pra início a gente precisa encaixar algumas coisas. A velocidade na saída de bola. O time é rápido do meio pra frente. E hoje nós tivemos que improvisar algumas coisas. Mas eu acredito que começamos o jogo em cima e terminamos em cima. Então... Vale ressaltar que a pré-demorada que nós fizemos foi muito boa. Então o nosso time não deixou a desejar nenhum momento. O Westbrook? Nós entramos com o propósito de vencer o jogo. Tomamos de conta da partida o tempo todo. Então, lances capitais com os felizes e vencamos o jogo. Já sai na frente como artilheiro de campeonato. Se você começar com o Ferreira, tem estreia melhor que essa? Não, acho que é bom, cara. Acho que estou feliz. Acho que é bom começar assim. Também dá importância nos pênaltis sofridos pelo Flávio, pelo Branquinho. E eu tive a felicidade de poder encaixar esses dois pênaltis. Então, é um começo muito bom, tanta coisa. Mas deve ser feito dos gols, se o Branquinho caça rápido que são os atacantes não fizeram. E o torcedor ele é apaixonado, ele cobra e está reclamando do ataque do Santa alguns torcedores. O que você fala para o torcedor e qual mensagem que você deixa para a dupla de ataque do Santa? Não, acho que é o gol do grupo, o gol de todo mundo. O Branquinho teve participação no gol e sofreu o pênalti. O Flávio teve participação no gol e sofreu o pênalti. Nossos atacantes vão fazer o gol no decorrer do campeonato, tenho certeza. As oportunidades vão aparecer e eles vão estar lá para nos ajudar. Hoje foi um dia típico, onde aproveitei os dois pênaltis. Eles nos ajudaram a sofrer esses pênaltis, mas fui feliz nas duas cobranças. O mestre da Justiça, acho que para o segundo jogo, fora de casa, não de pedreira, a coisa será bem melhor. A produtividade do time? Acredito que a gente já pode ter uma crescente. Eu acho que até a quarta rodada é transpiração. Nós vamos encaixar um bom topo de bola, uma boa movimentação para a quarta rodada em diante. Mas não podemos deixar de buscar os resultados, que são as vitórias. Nós vamos agora para dois jogos super importantes no sertão, onde o nosso foco é voltar com as duas vitórias. É claro, uma por vez. Sabemos a dificuldade que é. O ano passado lá também foi a mesma dificuldade, mas estamos cientes de buscar a vitória lá também. Agora, Wesley, como passaram a sua mão de natação juntamente com o ataque temporário, com o ataque do centro? O que a gente observa é que ano passado o time do Santa Cruz começou tímido, partindo no contra-colpe, jogando no contra-ataque. E agora, esse ano, não. Começou com força total, partindo para cima. O discurso permanece o mesmo, fora de campo. Mas dentro de campo, houve essa mudança também? Acho que nós conversamos, sabemos que a cobrança ia existir, e nós tínhamos que tomar iniciativa. Estamos jogando em casa, nós tínhamos que buscar o resultado. E o nosso time deu uma resposta boa. Acho que essa primeira impressão fica com o torcedor, uma impressão boa. Onde que nós, a nenhum momento, não vamos resistir de vencer a partida. Nosso time teve o domínio total da partida, atacou, buscou, erramos também, pecamos em algumas coisas. Mas eu acredito que, para início, está bom e temos coisas para melhorar ainda. Até apareceu sobre o oeste, o oeste daquele momento. O oeste daquele momento, ele sempre veio lá no campo, ainda para o Rio de Janeiro, aí no segundo, ele sempre mudou de lado, e sentiu e pensou nisso aí. A gente viu a qualidade lá do goleiro, o goleiro é muito bom. Eu vi que, ele teve uma pegatura muito boa, eu tinha que tirar o máximo dele. Primeiro, eu teria que encaixar a mão no alto, e no segundo, eu esperei um pouco para virar o vento. Quando deu a saída, o goleiro é muito bom. Ele pensou que, no segundo, ele vai soltar o batido. Geralmente, pela sequência, o batedor continua repetindo. O goleiro acha que ele vai mudar o canto. É um batido diferente. Quando deu o canto, ficou feliz na cobrança. Então, o Paquete, agora, vai continuar ganhando o atalho, para não bater o goleiro. Porque, no treino, agora, só muito, o Guterres foi bater e perdeu. Não, mas isso não foi porque ele perdeu. O Zé nos deixou à vontade para bater o pênalti. E ali, no momento, ele estava confiante, com cinco minutos e outra, mas não tem nada a ver com o pênalti que ele perdeu, não. Ele tem total confiança de no próximo jogo, ele também cometer o pênalti. Não, não. Já participei em alguns dos campeonatos como coadjuvante, mas artilheiro não é uma experiência boa. Quem sabe se agora vai tentar... Não, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos ver o que é decorrer o campeonato, mas tem gente de surpresa aí para nós. Wesley, apesar de você vestir A8 no jogo, você é o verdadeiro 10 dessa equipe. Você tem ciência dessa responsabilidade? Acho que nós temos jogadores de muita qualidade, que pode ser esse 10 também. Só que dentro do jogo, a gente toma responsabilidade. O próprio Nathan entrou muito bem, o Jefferson Maranhão muito bem, o Renatinho também muito bem. Então, a gente tem um meio de muita velocidade. A gente muda, alterna demais o campeonato na partida. Então, às vezes eu entro como homem surpresa, ou às vezes eu jogo de costas, mas eu acho que em 10 ainda tem que fazer muita coisa. E o que esperar desses jogos no Sertão contra Salgueiro e Serra Dalhado? É dificuldade. Porque nós já não vemos nada. Acho que é o início do campeonato. Lá no Sertão, a dificuldade é imensa. Ou seja, começa por uma viagem cansativa. E o jogo lá, por ser muito quente, o clima lá é muito quente. Então, nós temos que procurar passar por cima dessas dificuldades aí que vai ter lá no Sertão.